Renovação Joana de Ângeles A poda propicia a renovação da planta A drenagem faculta a modificação do campo A decantação aprimora a qualidade do líquido O cautério enseja laqueação de vasos e destruição dos tecidos contaminados A modificação dos hábitos viciosos Fomenta o entusiasmo que liberta do comodismo pernicioso e da atividade perturbadora Imperioso esforço para a renovação que gera bênçãos E é matriz de prodigiosas conquistas Renovar ideias Aurindo no manancial inesgotável do Evangelho a inspiração superior Renovar palestras Mediante o exercício salutar do pensamento comedido e nobre Renovar atividades Colocando o sal da alegria e a gota de amor em cada tarefa a ser realizada Renovar objetivos Através do estudo contínuo das metas e meios para a libertação espiritual Tendo em vista a decisão irrevogável de triunfar Sobre as imposições afligentes Que conspiram no mundo Contra a paz verdadeira do espírito Renovar É processo fecundo De produzir Não apenas renovar para variar Antes Reativar os valores que jazem vencidos pela rotina pertinaz Ou redescobrir os ideais que a pouco e pouco Vão consumidos pelo marasmo Vencidos pela modorra Desarticulados pelas contingências da mecânica realizadora A renovação interior É poda moral Desse modo exige disciplina e sacrifício Para lograr o êxito que se pretende colimar Diante da questão desagradável Que já não conseguem resolver Ou já não consegues resolver Renova a paciência E tenta Mais uma vez Ante a pessoa irritante Que já conseguiu fazer Se antipática Renova conceitos Insiste Na fraternidade um pouco mais Face a um antagonista gratuito Que logra desagradar-te Renova o esforço de vencer-te E seja gentil ainda mais Perante o sofrimento que parece destruir-te Renova-te pela oração E confia mais O discípulo do evangelho Que desdenha o milagre da renovação Pode ser comparado ao trabalhador que menospreza a esperança Torna-se vítima fácil Para o fracasso Jesus O sublime exemplo Ensinando a perene urgência da renovação Dos propósitos superiores Cercou-se De pessoas difíceis de serem amadas Compreendidas Ajudadas Não desperdiçando situações Nem circunstâncias Negativas Armadilhas E astúcias Em momentos de aflitivas conjunturas Propiciando-nos Assim A demonstração Do valor do ideal E da vivência Do bem Conseguindo todos Renovar E tudo Modificar Em razão Dos objetivos elevados Do seu ministério Entre os homens Sem reclamar Sem reclamar contra o pecado Renovou os pecadores Sem invectivar astúcia Renovou as vítimas Da perturbação bem-ordida E sem reagir contra os que o perseguiam Em caráter contumaz Renovou todos os que se facultavam A sua palavra Renovação Do livro Leis Morais da Vida Joana de Ângeles Psicografia de Divaldo Pereira Franco Muita paz